Há 26 anos, na turma 3-3 do colégio Yamikita, uma coisa muito estranha aconteceu. Existia esse estudante que era o Misaki. Ninguém tem certeza se era homem ou mulher, na verdade, mas geralmente as pessoas se referem a ele como homem. O Misaki era um estudante muito popular. Todo mundo gostava muito dele, ele era bom nos esportes, ele era inteligente, ele era bonito, interessante. Todo mundo gostava bastante dele. Ele tinha tudo por ser uma pessoa arrogante, por causa de todas as suas qualidades, mas na verdade ele sempre foi muito humilde. Talvez justamente por isso as pessoas gostassem tanto dele. Acontece que logo depois do início do ano letivo, um acidente terrível aconteceu e o Misaki morreu. E todos os seus colegas de classe, todos os professores, todos os funcionários da escola ficaram muito chocados, que era uma coisa completamente inesperada. Os alunos não souberam muito bem lidar com o luto, até porque isso era um pouco tabu na época também. Um dia, no meio de uma aula, um dos alunos apontou para a carteira do Misaki e disse Gente, o Misaki não morreu, ele está bem ali sentado. Como uma forma muito estranha de lidar com o luto, todos os alunos e professores começaram a fingir que o Misaki não tinha morrido. Então os alunos se sentavam perto da carteira do Misaki para jogar, tipo jogos de tabuleiro, essas coisas, ou até mesmo para estudar, como se eles estivessem jogando e estudando junto com o Misaki. Os professores chamavam o nome dele na chamada e até esperavam um tempinho para ele responder, e marcavam a presença como se ele realmente estivesse lá. E no dia da formatura da turma, no final do ano, todos os alunos se sentaram um dos lados dos outros, em cadeiras. Eles deixaram uma cadeira especial só para o Misaki. Acontece que quando eles revelaram a foto do dia da formatura, uma coisa que não devia estar lá apareceu. Olá, galerinha. Aqui é a Nath do blog.blog.biscotisperte. Hoje trago para vocês a segunda resenha do Outro do Terror, que é do livro Another, do autor japonês Yukito Yatsugi. Talvez você já tenha ouvido falar desse livro por causa do anime, que foi lançado acho que em 2012, 2013, faz muito tempo. Mas se você nunca assistiu o anime, não se preocupe, porque eu estou aqui exclusivamente para falar do livro. Na época, eu conheci o livro justamente por causa do anime, eu assisti o anime e eu gostei bastante. E eu tive muita curiosidade, quando o livro foi publicado no Brasil, eu corri logo para ler. E eu li esse livro, acho que em 2014. Já faz um tempo, por isso em 2018 eu decidi reler o livro. E eu revisitei a história e descobri várias coisas que eu não me lembrava muito bem. E foi uma experiência bastante interessante. Another é um livro que conta a história do Sakakibara. Ele é um aluno que está entrando no terceiro ano, que na verdade é mais ou menos o equivalente da oitava série ou do nono ano lá no Japão. E ele está entrando na escola nova, na cidade de Yomiama. Ele veio de Tóquio, só que o pai dele, que criou ele desde que ele era criança, desde que a mãe dele faleceu no parto, está agora morando na Índia, porque ele está precisando fazer uma pesquisa muito importante para o trabalho dele. Então o Sakakibara vai morar com os avós dele por um ano, até o pai dele voltar da Índia. Então ele vai para essa cidadezinha bem pequenininha, que é a cidadezinha de Yomiama, que inclusive é a cidade onde a mãe dele foi criada. E ele vai morar lá por um tempo. A questão é que logo no começo do livro, o Sakakibara tem um problema de pulmão, e ele acaba sendo hospitalizado por causa disso, e passa uma semana no hospital. A gente está nos anos 90, então os colegas de classe dele vão até ele, descobrir quem ele é, conversar com ele, falar oi, seja bem-vindo. Só que ele acha que aquela recepção não é muito calorosa, parece na verdade que os colegas de classe não querem que ele esteja ali. Mas tudo bem, ele fica um tempinho no hospital, faz amizade com uma enfermeira, ele se conecta bastante com a tia dele, que se parece muito com a mãe dele, então ele sente muita falta da mãe dele, apesar dele nunca realmente ter conhecido a mãe dele. E ele acaba indo para a escola. Na escola ele faz muitos amigos, logo que ele chega, todo mundo quer saber como é estudar na cidade grande, afinal, todo mundo que está ali é de uma cidade bem pequena, como eu disse, aos anos 90. Então não existe essa coisa de internet, o pessoal não sabe muito bem como é que o mundo fora da cidade pequena funciona, e todo mundo está bem surpreendido por conhecer uma pessoa como o Sakakibara. Acontece que o Sakakibara percebe que tem uma aluna que é muito excluída de todos os ciclos sociais, que é uma garota chamada Misaki Me. Essa garota, ela se senta bem no canto da sala, numa carteira toda velha e rabiscada, e ela não conversa com ninguém. E daí o Sakakibara decide fazer amizade com ela e vai conversar com ela. E a Misaki fica, gente, eu não quero fazer amizade com você. E todos os alunos parecem muito perturbados por ele ter tentado fazer amizade com a Misaki, porque eles realmente ignoram ela, fingem que ela não existe. E ele acha que existe alguma espécie de bullying misterioso acontecendo. Acontece que conforme ele tenta investigar quem é essa garota, ele acaba descobrindo sobre uma maldição que existe na sala 33 do Colégio Omikita, que inclusive é a sala onde ele está estudando. Diz a lenda que desde que esse garoto, Misaki, morreu, e os alunos começaram a fingir que ele não tinha morrido, em alguns anos acontecem mortes misteriosas todos os meses, até o final do ano letivo, na sala 33. Não adianta mudar de sala, não adianta renomear a sala para, tipo, sala 3C ou alguma coisa do tipo. As mortes sempre acontecem com aquela turma. Então, em alguns anos as mortes acontecem, em alguns anos não. Às vezes passa mais de um ano sem nenhuma morte, às vezes as mortes acontecem em anos seguidos. E ninguém sabe exatamente por que isso acontece ou como parar. E todo mundo está ciente de que isso é uma coisa real, é uma maldição acontecendo. Então, o Sakakibara, a princípio, ele não acredita muito nessas coisas, ele acha que isso não passa de lendas urbanas. Mas conforme o livro vai acontecendo, ele vai descobrindo quem é a Misaki Mei, o que aconteceu de verdade com a história do Misaki, o que é essa maldição, e etc. Durante o livro, você recebe muitas respostas para as perguntas, mas conforme você recebe uma resposta nova, você recebe também novas perguntas. E isso é muito interessante, porque isso mantém você querendo ler. A questão é que quando eu li o livro pela primeira vez, eu já tinha assistido o anime umas três vezes, e estava muito fresco na minha memória. Só que quando eu fui ler o livro esse ano, eu não me lembrava muito bem dos personagens. E como a gente está falando de uma turma inteira de escola, que tem pelo menos uns 25 alunos, tem muita personagem nesse livro. Então, se você não assistiu o anime, talvez você se perca um pouco a princípio. Eu até recomendo você marcar os nomes dos estudantes para você lembrar quem é quem, quem é amigo de quem, porque são bastante personagens. Mas o livro em si é bastante interessante. E o mais legal de Another é que a gente não tem um vilão com quem lidar. Não existe um monstro, um bichão, uma pessoa por trás de tudo. É uma maldição incontrolável. É quase como se fosse uma força da natureza, que você não pode fazer nada sobre ela. Por exemplo, quando acontece um tsunami, claro que as pessoas morrerem e as cidades serem destruídas é terrível. Só que é uma força da natureza que não tem como você parar. Então, quando as pessoas começam a morrer no livro, você pensa, gente, isso é horrível, isso é completamente terrível, a gente teria que parar com isso. Mas como que você para uma força da natureza que existe independentemente de qualquer ação humana? Eu acho que esse é o maior foco de medo de Another. Não existe o que fazer, não existe como controlar essa maldição. E quando ela começa, não tem como parar. E as mortes desse livro são muito bizarras. São muito bizarras. Enfim, gente, eu acho que Another é um livro muito legal, é um livro de terror muito interessante. Qualquer pessoa que lê vai gostar. E o anime também eu recomendo muito, também não é um anime muito longo, são só dois episódios e um anime muito bem adaptado, inclusive. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu não quero falar mais que isso, porque com certeza vai ser spoiler. E qualquer coisinha que eu contar sobre esse livro realmente revela bastante sobre a trama. Mas espero que vocês leiam o livro, porque é um livro muito interessante. E se você lê, não esqueça de vir me contar depois o que você achou. Se você já leu Another ou pretende ler, deixa nos comentários. Também dê sugestões para outros vídeos, ou qualquer coisa que você queira dizer. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, isso aí. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.